Fala galera, beleza? Espero que sim! Pessoal, pra quem me conhece, sou o Duque do canal Aquarismo Consciente aqui no YouTube e também lá no Instagram E pra quem me conhece, pra quem acompanha o canal, sabe que eu tô aqui na Atos Aquarismo, a minha loja aqui em São Paulo, galera, é isso mesmo Aqui na rua Bahia Grande, 324 Vila Bela, São Paulo E ó, tô deixando tudo na descrição do vídeo, endereço, Whatsapp, link do Instagram Então galera, segue a gente no Instagram, chama no Whatsapp lá, bastante coisa legal, beleza? Então é isso aí, sem enrolação, vou virar aqui a câmera, mostrar um pouquinho da loja pra vocês Bora lá, virando, logo de cara aqui, galera, aqui a entrada da loja E aqui esse aquário, temos alguns Texas, tem um papagaio aqui falando bem bonito Tem um pole Senegalos grandinho aqui já Temos aqui também a bote azul grandinha, tá bem legal esse aquário aqui, galera É um display da loja aqui, mas lembrando, obviamente, que os peixes estão à venda Todos os peixes aqui da loja estão à venda Temos uma montagem menorzinha ali, com beta, com as plantinhas, melanotênia Aqui temos esse aquário amazônico, show de bola também Tem aqui alguns cascudões, vela leopardo Tem ali ó, uns pedras gigantes, dá uma olhada nesse pedra como que tá grande Tem uns bandeiras bem grandes ali também Olha o tamanho desse cara aqui, galera Vocês não tem ideia, mas estão no tamanho do meu palmo assim quase Então tem uns 20 centímetros aí Outro vela leopardo coladinho ali Tem um bandeira leopardo aqui de frente pra gente E tem esse carinha aqui, galera, ó Vocês estão vendo no centro da tela aí? Isso aí é um geófagos Acarônia Nassa Temos mais duas unidades apenas, tá? Peixinho bem difícil de encontrar E escondidinho ali, ó, uma platidora Olha que linda a platidora, ó Pensa num bagrezinho bonito E aqui acabei de ver a outra Olha ali, ó Estão vendo ela aí, ó Duas platidoras, galera Isso aí Aqui em cima, galera Opções de aquário não faltam pra gente Dá uma olhada Temos aquário convencionais Quadradinhos e tal A partir de R$60, R$70 Temos aqui, ó, com vidro curvo E sample traseiro do Sentec Fundo branco, fundo preto Temos vidro curvo sem sample traseiro Tem uns menorzinhos aqui Tem um maiorzinho ali Galera, opção não falta, hein Bombas de recalque aqui, ó Convencionais Bomba de circulação Bombas de recalque ali Eletrônicas Mais alguns aquários aqui estocados Mídia biológica E aqui, ó, galera, ó O kitzinho tá vendido, tá bom? Vou entregar Levou o aquário, levou o substrato Levou o filtro da soma aqui Tá levando o microsório Um termostato Pra ser uma montagem de beta Vai ficar bem legal esse aquarinho aqui É um vidro curvo da Oceantec Ó, ele 12 litros A medida dele 30 a 19 por 21 Bem legal O aquário, só o vidro, tá? Saiu por R$100, galera Precinho bom Um aquário bem bonito Nossa bateria aqui, galera Tá um pouco vazia Preciso ir buscar peixe, tá? Tava esperando liberar um pouquinho mais aqui Pra poder pegar bastante coisa pra vocês Eu acho que chegou a hora, tá? Mas tem bastante coisa legal aqui, ó Cruzeiros do Sul bem bonitos Dá uma olhada como tão bonitos os cruzeiros do Sul Um comedor de alga chinês gigante ali atrás Cês tão vendo, ó? Ele tá com uns 12 centímetros, galera Comedor de alga R$80, tá? Cruzeiro do Sul, R$12 Papagaio Blue Safira aqui, galera Grandinho já também, R$35 Texas Blue, R$14 Melanoteina aqui, ó Diversas Tem uma Bozemane linda aqui Tem Flower Fêmea Tem Papagaio aqui Tem Tetra Rosa Tetra Negro Galera, a nossa pirarara aqui, ó Mascote da loja Está à venda, tá? Tá ficando pequeno esse aquário Vamos vender Chama aí, galera R$500 a pirarara Com 60 centímetros Aproximadamente Entre R$55 e R$60, galera Apenas R$500 A gente dividir no cartão se quiser, tá? Então se tiver lago Um aquário grande Um tanque mesmo Ou um lago Ou conhecer alguém que tem E tem interesse Chama a gente, beleza? Tá aqui, ó, galera Linda pirarara, grandona Só R$500 Pressão, hein? Galera, Oscar Red Tag Que chegou aqui, ó Chegaram essa semana Ainda estão um pouquinho estressados Temos aqui Bubble Bee Temos Red Tag Temos Red Tag Lutino Papagaio Blue Safira Um pouquinho menor R$20 esse, galera R$20 esse R$35 os demais Ali, tá bom? Geófagos Isveni, galera Olha que lindos que eles são, meu Esse peixe é sensacional Galera, não valoriza Esses daqui Apenas R$30 É, R$30 E os menorzinhos aqui, ó R$24, galera Tá bom? Bandeira Muito bandeira Temos bandeira Platinum Eu tô assustando eles Olha que lindos Bandeira Platinum Coridora Easterby Polipteros, galera Tem uns Deleze Grande Tem uns Endry Cherry Dá uma olhada ali, ó Temos Senegalus Albino Lá na captação Mais bandeiras Mais bandeiras E mais bandeiras E mais bandeiras, galera Muita coisa de bandeira Realmente, ó Severo Gold Severo Verde Opa Assustaram com o celular Severo Gold E Severo Verde Vamos do lado de lá Galera, é ração que não falta, hein Dá uma olhada Poitara Nutricon Tropical Tem Tetra Tem Dr. Bassler Aqui, ó Uma das melhores fações do mundo Aí, reconhecida mundialmente Toda a linha aqui, ó Da Delta Fish Biologia Condicionador Tá chegando os lançamentos Deles também Tá suplemento pra plantas Pra coral Chega essa semana ainda Nosso aquário É um display aqui, ó Olha que coisa linda, galera Olha que sensacional Esse aquário Show de bola, né Olha Vou falar pra vocês, viu Pessoal Vou falar pra vocês Que esse aquário Dá até um certo orgulho, tá Ficou muito bonito Pessoalmente Que as bandeiras Tão grandes Tão lindos Esse casal De Hecli Albino A gente recebeu Bastante proposta Bastante procura por eles Interesse Mas não é ideia vender É lógico Se vem uma proposta certa, galera Não tem como A loja vive disso Mas como tão bonitos Esses peixes, meu Sensacionais Aqui alguns discos Lindos também Olha esses discos Olha esses pigeons Olha que lindo Olha isso aqui Que tá chegando aqui Olha só, galera Sensacional Tem um checkboard Ele também Vindo aqui, ó Olha que lindo Pegando uma cor legal Cruzeiro do Sul Aqui também Olha como fica bonito Na montagem Cruzeiro do Sul Adaptado Show de bola, hein, galera Olha isso Meu Deus do céu Eu gosto, hein Pirarara leucística Armal Olha lá Pirarara leucística Aparecendo Olha que coisa linda, galera Olha que simpática Esse sorrisinho Pra câmera Show de bola, né Tem armal Tem rinodoro Ali embaixo, ó Tem mais Uns discos Menores aqui Que eu separei Pra eles conseguirem comer Que os grandões Estão comendo Estão com dificuldade Estão ficando Bem gordinhos Bem gordinhos Olha esses betas, galera Olha que lindos Dá uma olhada Olha isso aqui, ó Essa calda É que ele tá pra frente Da luz Ele fica meio escuro Mas olha isso Tá lindo, galera Esse é um red white E aqui, galera Red Malboro Chegaram em duas unidades Lindos também Red Malboro, galera R$350,00 Esses daqui Os menores Tá, galera Tá R$200,00 Barato, hein E os daqui R$300,00 Dois por R$500,00 Os daqui, galera Esse aquário aqui R$300,00 cada Dois por R$500,00 Dividimos em dez vezes Tá Aqui R$350,00 Dois é de Malboro E aqui R$200,00 Beleza Nossas montagens aqui Olha como ficou bonito Isso aqui, galera Olha só A gente dá um talento aqui Deixa eu ver o beta Esse beta tá lindo Dá uma olhada Na coloração Desse beta, galera E aqui, ó É um exemplo Olha só Olha isso Olha esse peixe Um exemplo de montagem, galera Simples e bonito Aqui, ó Pra beta Não é aquele aquário apertado Vem filtragem Tem aquecimento Tem umas plantinhas naturais Olha como o bicho Fica bonito, galera Esse beta aqui É sensacional Que animal lindo Temos outro beta Sensacional Magnífico aqui também Esse aquário Precisa de um talento Precisa dar um jeitinho Nele aqui Temos outro aqui Com tricogaster Que se esconderam Temos nosso duplex aqui Onde os peixes Tem acesso Aqui em cima Colocamos a montagem Diferente aqui Com os barbos Tá em processo A montagem, né, galera Vou colocar mais Algumas coisas aqui Ainda não decidiu o que Vou no fornecedor Buscar mais algumas rochas Ver se consigo Encaixá-las aí Pra ficar melhor Pra preencher mais Esse fundo aqui, né Mas é isso aí, ó Montagem é bem legal também, né Aqui o nosso marinho, galera Levaram tudo Levaram todos os peixes daqui Tinha três palhacinhos Tinha free money Veio um cliente aqui Levou Foi tudo Não deixou nada Pra gente E pessoal, é isso Não vou me enrolar Me estender muito, não Tá de termostato Tem o Santec Tem o Minjang Testes aqui, ó Diversos testes pH, amônia pH da Nutricom pH da Mibrida Mídia biológica Carvão Oceampure Mídia matrix Meu, tem de tudo, galera Ração da Siquem Loja completinha Deixa eu vir aqui pra vocês Loja bem completa Então, galera Tá por aqui Tá na região Vai passar por aqui Vem fazer uma visita Vem conhecer Atos Aquarismo Lembrando Tudo em até dez vezes Sem juros Poucas lojas fazem isso, tá Dez vezes sem juros Nem o preço lá em cima Não vai compensar A taxa de maquininha não, galera Preço justo E ela dividimos em dez vezes, tá E no Pix A gente negocia Dá pra chegar até uns dez por cento Dependendo do que que for Então, vem pra Atos, galera Lembrando Endereço, contato Na descrição Muito obrigado Deus abençoe Tenham uma ótima semana É nóis Obrigado